Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Almeida Fla. E antes de tudo, lógico, deixa eu convidar você que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, já faz o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também que é muito importante, ó, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. E lógico que eu não poderia deixar de falar do excelente e melhor aplicativo de futebol, a OneFootball. Cara, domingo tem Flamengo e Vasco, tá? Domingo, Mengão vai enfrentar o Vasco clássico dos milhões e você pode acompanhar esse jogo em pay-per-view pela OneFootball, cara. Exatamente, olha só, você não vai querer ficar de fora dessa, né? Então já baixa agora o aplicativo OneFootball no primeiro link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Você clica, baixa seu smartphone porque domingo tem Flamengo e Vasco pelo Cariocão e você pode assistir em pay-per-view pela OneFootball. Melhor de tudo, assim que o jogo terminar, você acompanha todos os lances, o que aconteceu na partida, os gols, números, cara, tudo. Então não perca tempo. Baixa agora em seu smartphone o aplicativo OneFootball. É de graça, não custa nada e roda em Android e iOS. Bom, meus amigos, é... Cara, deixa eu colocar aqui pra vocês, o Vampeta que criou uma polêmica sobre o Pedro Flamengo teve que escutar calado o Mauro César. E o Mauro César, meu amigo, foi pra dentro do Vampeta sem dó e sem piedade defendendo o Flamengo, defendendo o Pedro e também defendendo o Marinho dessa imprensa imunda, dessa imprensa bairrista e clubista. Então eu vou deixar vocês aí com esse vídeo, confere do início ao fim. E lógico, não esqueça de deixar esse like que é muito importante. Saudações. Bom, chegou o momento tão esperado. Pela primeira vez o encontro Mauro César e Flamengo. Você quer marcar um jantar pra mim? Não, mas a gente pode fazer o jantar também. A gente pode fazer o jantar também. Quer fazer o jantar assim? Tem umas perguntas aí, né? Vamos levar todo mundo aí pra comer. Já convidei. Esse tá indo na barca também, lá? Hã? Não, eu vou com ele. Às vezes ele me convida, eu vou. Agora, você falou e criou aí tumulto nas redes sociais. O Flamimimi lá, todo mundo. É. Você falou que o Pedro precisava tumultuar no Flamengo. Não, quando eu falo tumultuar, é ele questionar, porque o Pedro é um... Imagina o Pedro jogando com o Dudu e com o Rafael Veiga. É isso que eu tô falando assim. O Pedro encaixando com o Renato Augusto e com o Ilha. Aí eu falo assim, como é que o Pedro aceita ficar no banco por tanto tempo? Eu não sei se tá ganhando bem. O Rio de Janeiro aceita, tem o Cristo Redentor, tem as praias, tem tudo. Agora, um cara que era pra estar na Copa do Mundo, que o Pedro foi o primeiro convocado deles tudo. Não foi Bruno Henrique, não foi Gabigol, não foi Évito Ribeiro, não foi o Dudu. E o Pedro aí se lesiona, perdeu o espaço e eu tô vendo o Matheus Cunha, que eu acho que não é melhor que o Pedro. Ah, não é mesmo. E indo pra uma Copa do Mundo. É isso que eu tô falando. O Pedro aceitar isso tudo, passivo a mim, ah velho, vai ter que escalar 12. Ah, não pode jogar Gabigol e Pedro, mas pode jogar Léo Natel e Mosquito no ataque do Corinthians. Os bons pra mim tem que estar sempre jogando. Mas como é que você vai encaixar pro treinador ganhar uma milha e meia por isso? Ele que se vire. Ele que se vire. Ah, fica muita gente lá, não volta pra marcar. Irmão, você paga pra isso. Deu um jeito. Porque o Zagallo deu um jeito de 70. Agora, aí o Mauro César fez uma postagem no Twitter. Cadê? Deixa eu ver no teu Twitter, não. Com relação... Com relação... O Mauro, no México me viu que eu ainda assino no Aldax. Vamos mandar com o Palpedo, hein? O Aldax do Vampeta. Vamos mandar com o Palpedo pro Aldax. Olha aí. É pra arrumar tudo? É pra arrumar tudo? Atenção, atletas do Aldax. Tá aí o conselho do Vampeta. Para o caso de alguém lhes apresentar a proposta que interesse. Mas lembrem-se. Contratos assinados em vigor têm cláusulas e multas decisórias. Não finjam que jogam se lhe pagam. Não seria honesto. Sabe o que eu quero? Poxa, isso aí tudo sabe. Eu queria que tivesse uns 10 lá pra ser vendido pra arrumar o automútuo que o dinheiro entrar pra nós. Os caras querem ficar lá. Tô louco pra que tenha um automútuo pra ser vendido. Eu sou o primeiro a se dar. Não tem ninguém. É tragrana, né, mano? Olha, que nem entrou do Bruno de Marans. Que coisa linda. O pessoal tá pedindo agora pra eu chamar o seu trecho. Por favor, podem colocar aí. Bora, Pedro. Você, então, no lugar do Pedro, nesse momento. Pensaria em conquistas. O quê? Em conquistas. Tá bom. O que você faria? Você tem Palmeiras e Flamengo? O que você faria? Eu sou o Pedro? É. Área. O que é? Área, eu venho pro Palmeiras. Você vai pro Palmeiras? Amo o tumulto e vou pro Palmeiras. Amo o tumulto e vai embora. Crack não pode ficar em banco. O jogador bom não fica em banco. O banco é pra ruim, cara. Eu venho acompanhando. O Mauro postou, né? O Chelsea. No final de semana, ironicamente, eu postei várias escalações no Twitter. A última colímpia foi você falando dos jogadores que estão botando Alcânia. Dos vários jogadores que, assim que saiam as escalações, Napoli, Mertens, maior artilheiro da história do Napoli, né? Reserva. Segue na reserva, um tempão. No banco de novo, no jogo contra a Laza no final de semana. Barcelona, Depay, reserva. Dembélé, reserva. Jogador caríssimo. Tudo reserva. Chelsea, vários caras na reserva também. Luccapo, reserva. Então, assim, isso é a coisa mais comum do mundo. O Liverpool tinha um trio, né? Salah, Mané e Firmino. Hoje é um quinteto, que tem o Jota e tem o Luiz Dias. No final de semana, jogou o Luiz Dias. Jota no banco, Firmino não ficou nem no banco. Mas ficaria no banco, não seria titular. O Nilson acabou de falar sobre elenco. O Flamengo trabalhou para ter elenco. O Corinthians não trabalhou para ter elenco. O Corinthians trabalhou para ter dívida. E ainda assim tem um elenco melhor do que poderia ter, ou deveria ter. Vai ficar aumentando a dívida dele e o presidente vai ficar discursando ali para a torcida, para a ala da torcida que quer acreditar nesse modelo de gestão. O Flamengo tem hoje esse luxo do Pedro poder ser reserva, embora ele não seja tão reserva como dizem. Houve uma distorção. Você falou um negócio da minha. Houve uma distorção do nosso cenário que partiu de setores da imprensa que cobre o Palmeiras, alguns jornalistas bairristas, clubistas, que não fazem bem o seu trabalho. Até jornalistas que aparecem com camisa com coração verde lá, fazendo boletim lá do Diabo Dabi. Matérias imundas. Essa é a palavra que eu encontro. Distorcendo a realidade. Primeiro, o Pedro jogou 34 jogos no Brasileiro 2020, quando ele foi campeão brasileiro. Jogou 24 jogos no Brasileiro passado, quando ele operou o joelho. Por isso ele não jogou mais partidas. Se você pegar o tempo do Pedro jogando no último brasileiro, apesar da lesão, ele jogou um pouquinho menos que o Keno. Ninguém fala que o Keno tem que sair do Atlético. O Keno foi decisivo para o título do Galo. Alguém fala que o Keno tem que sair do Atlético? Não, ninguém fala. Porque não vai dar ibope como falar do Pedro. Ele jogou 37 minutos a menos que o Keno, eu acho. É uma diferença muito pequena. Muito pequena. O Dudu jogou o mesmo número de minutos do Gabigol, por exemplo. E o Gabigol ficou fora de vários jogos. Por quê? Porque foi convocado e tudo mais. Então o Dudu não jogou tantos minutos assim. Muito menos que o Hulk. Alguém fala que o Dudu tem que sair do Palmeiras porque não jogou tantos minutos. Então, assim, escolheram o quê? Vamos falar do Flamengo, vai dar ibope, vai gerar um ao E. Vamos fabricar aqui uma fantasia. A partir de uma intenção que o Palmeiras tinha de contratar o jogador. Com uma proposta que o Flamengo nem ouviu. Que o Palmeiras estava disposto a pagar 20 milhões de euros. Que o Flamengo não vai vender porque não precisa. Porque o Flamengo não estava com o Pires na mão. Tivesse com o Pires na mão, venderia até por menos. Mas não está. O jogador custou 14 milhões, nem pago foi. Porque são parcelas, ainda está pagando esse jogador. De euros, né, Mauro? De euros, 14 milhões de euros. Então não é assim. O cara não sai. Agora, o Vampeta pode abrir uma agência de orientação de carreira para os jogadores. A Leila, né? É, mas é mesmo. Eu não quis que eu não tive paciência. O Isma arrumou uma treta essa semana, né? Não, ele ainda está sabendo que já vai dar área, né? O Marinho está arrumando uma treta no Flamengo. Não, o Marinho não está. Isso é mais coisa da imprensa que fabrica clique. Eu não vou falar o nome da imprensa. Disseram isso, credibilidade zero. Está bravo. Isso parte de jornalistas que ficam não diante das câmeras, ficam lá nos bastidores pensando em matérias imundas para caçar clique. E botam aquilo no ar, né? Ontem foi o Marinho. O mesmo lugar que vem. Sempre vem no mesmo lugar. O nascedor é o mesmo, né? Sempre essas matérias imundas forçando a barra. E aí outros vão na mesma onda, né? Ah, o Marinho não está. Ele chegou ontem no Flamengo. O Paulo Souto vai escalar 25 caras. Já, aí não. Ele não pode escalar 25 jogadores. O Pedro dá para arrumar o Tomito, o Marinho não. Se você quiser criar um tipo de celebra, você vai sempre encontrar em qualquer clube que tenha bons jogadores. Se você quiser, vai encontrar um. O Scarpa ficou quanto tempo na reserva do Palmeiras? O Scarpa chegou no Palmeiras. Ele era o líder de assistência do brasileiro no Fluminense. Dois anos seguidos. O cara que mais dava passo para gol. Ficou na reserva, ó, um tempão. Agora é aproveitado como ala esquerda. Nem na posição dele do meio campo, mais perto do gol, ele joga. E ninguém fala que o Scarpa tem que ir embora. O contrato dele está no final, inclusive. Está chegando na reta final. Deve renovar com o Palmeiras, acredito. Então, acho que isso foi um momento muito ruim da empresa esportiva. Uma coisa fabricada, essa história do Pedro. Aí vem o tristômetro agora, né? Os caras medem o nível de tristeza. Outro dia o Tita, num jogo do Campeonato Carioca, o ex-jogador Tita, né? Que ficou triste, não quis ir à Copa do Mundo de 82. Queria jogar no lugar do Zico, aí ele não foi. Ele estava triste, né? Essa história é a verdade. Aí ele mandou isso. Não, o Pedro está triste. Como é que o cara consegue, gente, dar cabine ou sei lá onde ele está transmitindo o jogo, do estádio ou de um tubo, medir o nível de alegria ou tristeza de um ser humano que está dentro do campo de futebol? É uma coisa impressionante. É uma coisa absolutamente pretenciosa. E isso gera uma celeuma por nada. Eu acho absurdo isso, porque se o Flamengo hoje tem elenco, tem jogadores de nível no banco, é porque trabalhou para isso. O Atlético também tem, o Palmeiras também tem, e pode ter até mais, se a Leila quiser fazer investimentos, por isso tem bala para isso. Claro, porque ele não quer o mais do Flamengo. É, essa aí foi a matéria na época da Placar, né? Um tempo depois. Ele não foi, para quem não conhece a história, o Tita era titularíssimo da Seleção Brasileira do Tele, da Copa de 82, ele não vai à Copa do Mundo, porque ele resolveu que ele queria jogar na posição do Zico. E aí ele não foi. É o Paulo Zidoro, vira o titular da Seleção Brasileira ali, naquele setor. Ele que jogava. Nessa parte da mídia, você acha que pode ser, dessa parte que você falou, que pode ser um objetivo de enfraquecer o clima no Flamengo? Eu não sei se o objetivo é esse, mas um eu tenho certeza. É o clique sujo. O clique sujo é aquele tudo pelo clique. Eu faço qualquer negócio para ter audiência. Eu fabrico coisas, eu invento coisas, eu crio celeumas, e isso gera o clique. Aí os caras vão lá e clicam. É aquele all-way na rede social. E o cara que fica por trás, tem um, vou até contar aqui uma história, tem um que eu trabalhei com ele, uma vez o site que ele coordenava colocou a seguinte informação. Ibramovic no Flamengo, não sei o quê. Aí eu falei, mas o que é isso? Não tem nada disso e tal. Não, mas saiu lá na Itália. Eu falei, mas daí? Na Itália tem um monte de fanfarrão também. É prensa italiana, tem vários mentirosos. E os caras já perceberam que clubes brasileiros como o Flamengo, o Corinthians, tem muita torcida e gera engajamento. Tem até turco dando notícia do Flamengo hoje em dia. Sério? Tchau.